Apesar de ver a economia crescer a passos largos, a Índia ainda enfrenta problemas na educação. Hoje, 8 milhões de crianças estão fora da escola no país, principalmente nas zonas rurais. Esta mãe justifica, dizendo que precisa do dinheiro que os filhos ganham trabalhando. Ela diz que passa o dia buscando comida e argumenta que não tem condições de educar as crianças. Já os meninos e meninas que conseguem ir à escola, muitas vezes encontram situações como esta. Alunos sentados no chão e o quadro negro preso a uma árvore. Este professor diz que não há livros e que as crianças não têm nem cadernos. Na Índia, a educação é gratuita e obrigatória até os 14 anos. O país é um dos mais jovens do mundo. Mais da metade da população tem menos de 25 anos. E aí E aí